Tem gente aqui que não dá filmar muito, não gostei desse tipo adicente, se é prevenção, bom, 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 bom. Ok, obrigado. Você quer botar? Não, 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 não. Muito bom, botar junto também. Olha, tem brinquedos pessoal. Ah, o Zunifo é muito bom. Olha os livros, os livros. Ali também tem as braçadeiras ou não? Ali está tudo completo. O Robopop está com o escudo. Mas ele é o traje completo mesmo que está na mesa. Braçadeiras, peneiras... Isso, tem tudo. Ah, ok, obrigado. Então só para confirmar. Essa aqui é macuja também, tem bastante. Obrigado.